Música Uma santa e abençoada tarde para você, querido irmão e irmã, presente aqui no Santuário Nacional, você que reza conosco, aí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você estiver, seja bem-vindo, é o Santuário Nacional que alarga as suas paredes para alcançar você, para juntos rezarmos. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora por todas as nossas necessidades, os pedidos que trazemos no coração. É mais uma hora, Mariana, começando direto aqui do Santuário Nacional de Aparecida, para todo o Brasil. As boas-vindas a você, querido irmão e irmã, que ama Nossa Senhora e neste mês de maio se coloca ainda com mais fervor a rezar e a pedir que Nossa Senhora cuide da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos, cuide da sua história, nos conduzindo sempre para a comunhão com Jesus. Sejam bem-vindos todos os que estão aqui nos santuários, que rezam conosco em casa. Amanhã, nós vamos celebrar com toda a igreja e na liturgia deste sábado, nós já antecipamos e rezamos a ascensão do Senhor. Lembremos-nos sempre de voltar os nossos olhos para o céu, pois lá se encontra o nosso Redentor. Jesus Cristo cumpriu sua missão e voltou para o Pai, mas não nos esqueçamos do que está escrito em Atos dos Apóstolos. O mesmo Cristo, que hoje foi elevado, virá novamente a vós. Essa é a nossa esperança, a nossa fé. Por isso, rezemos com amor e por amor a Deus e a Nossa Senhora, que tanto nos ensina diariamente a louvar e agradecer Seu Filho Jesus. Com alegria, todos de pé, vamos iniciar nossa Hora Mariana, nosso Santo Terço, acolhendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma entre todas foi a escolhida, Rostito Maria, serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com Teu povo, nossa Mãe, serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Senhor, nossa Mãe sempre será, nossa Mãe sempre será, nossa Mãe sempre será. A imagem de Nossa Senhora foi trazida até o presbitério pelos homens do Terço da cidade de São Paulo, que hoje nos ajudam a rezar e contemplar os mistérios gloriosos. Nós convidamos você que está em casa neste momento, você que está aqui no Santuário Nacional, a rezar com fé, com intensidade, a colocarmos nossas intenções, nossos pedidos em cada Ave Maria, em cada mistério. Você que está aqui no Santuário, você que está aqui no Santuário Nacional, você que está aqui no Santuário Nacional, nos acharmos suas espacios, nos acharmos seus pedidos. Ligando para 0300 210 1210, nós aguardamos a sua participação, aguardamos os seus pedidos, nós queremos rezar com você e por você. Iniciemos o nosso momento de oração com Maria Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar Meditando os mistérios da nossa redenção Concedem-nos pela intercessão de Maria Nossa Mãe Santíssima e Vossa Mãe As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E as graças de ganharmos as indulgências desta santa devoção Nós convidamos você a estender a sua mão em direção ao presbitério Em direção à imagem de Nossa Senhora Ela que é poderosa em interceder por nós No céu, junto de Jesus, seu Filho E nós vamos cantar este refrão conhecido de todos nós As intenções são para Ti, Senhor 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 Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora bem-aventurada porque acreditou Jesus, Senhor As intenções são para Ti, 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 Senhor Amém As intenções são para Ti, Senhor 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 Amém Amém Antes de iniciarmos a contemplação dos mistérios gloriosos Nós vamos acolher neste momento o testemunho do Donizete Queiroz de Souza Integrante do grupo do Terço dos Homens da cidade de São Paulo Esse testemunho irá nos mostrar como a oração realizada com fé e esperança Pode transformar as nossas vidas Vamos escutar o testemunho do Senhor Donizete Meus irmãos Muito boa tarde Meu nome é Donizete Queiroz de Souza Faço parte do grupo do Terço dos Homens em São Paulo Eu vim aqui para falar um pouco de mim E um pouco do estrago que a bebida quase faz na minha vida né Comecei a beber muito novo, com 9 anos de idade Em minha terra, lá na Paraíba Na cidade de Santana dos Garrotes E vim parar os 48 anos aqui em São Paulo Através da oração do Terço dos Homens Comecei a frequentar o Terço dos Homens E através de um irmão que era colaborador da Associação Antioalcoólica do Estado de São Paulo Me convidou para participar E eu fui Participei, dei meu voto né Fiquei lá a partir Fiquei lá 3 anos e meio Frequentei as palestras Todas as segundas-feiras A gente se reunia Né E ouvia testemunhos Como esse né Que eu estou dando agora E com eles a gente vai aprendendo E vendo né O Eu só tenho mesmo é agradecer A Deus A nossa Mãe Aparecida E aos irmãos do Terço dos Homens Que Que oraram muito por mim Muito obrigado a todos Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma salva de palmas A Nossa Senhora Que através do Terço Ajudou o Senhor Donizete A se libertar Do vício Podem se sentar Meus irmãos e minhas irmãs No primeiro mistério glorioso Nós contemplamos A ressurreição de Jesus São Paulo nos diz Se Jesus não ressuscitou Seria vã a nossa fé Só para este mundo Não valeria a pena Nós seguirmos Jesus Mas Jesus ressuscitou E ressuscitando Abriu para todos e cada um de nós O mesmo caminho de ressurreição Nós podemos Com Jesus vencer Todas as dificuldades Inclusive a morte Pai nosso que estás Nos céus, santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos Do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Cantemos Cristo venceu Aleluia Ressuscitou Aleluia O Pai liberou Glória e poder Eis nosso canto Aleluia Convidamos você A enviar suas intenções Para o nosso Santo Terço Ligando para 0300 210 1210 Suas intenções vão chegar para nós Aqui no Santuário Vamos rezar Por você E com você Faça como o fez O João Adelino de Azevedo Do Rio de Janeiro Que reza em ação de graças Por uma benção recebida Por toda a sua família Pede também Por sua esposa Elenir Pelos seus netos E pela sua filha A Ivani Ferreira Da Rocha De Ouro Preto Minas Gerais Reza Pela saúde Pedindo a Deus Por sua saúde Pede também Proteção E pelas suas intenções Particulares A Maria Nascimento Do Rio de Janeiro Reza Pela sua saúde Por todos Da sua família Também Pelas suas intenções Particulares O Nilson Flores Belo Pede pela sua saúde Pela saúde De Roberto Ferreira E pelas intenções Do anjo da guarda De Rosilene E Rita Nós vamos Neste segundo mistério Contemplar A ascensão De Jesus Ao céu Jesus nos diz No Evangelho Saí do Pai E vi o mundo Agora deixo o mundo E volto para o Pai Mas que maravilha Queridos irmãos e irmãs Jesus veio sozinho De junto do Pai Mas não volta sozinho São Paulo mesmo diz Que Jesus É cabeça De um corpo No qual nós somos Membros Então de certo modo Jesus Voltando para junto Do Pai Como cabeça De um corpo Como que já nos leva Juntos Para Um dia Estarmos plenamente Sendo corpo Com Ele nos céus Que Nossa Senhora Nos ajude A viver essa profunda E vital união Com Jesus Nossa cabeça Já nos céus Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito a seus vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Que praia-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rugai por nós São José Rugai por nós Santo Afonso Rugai por nós Cantemos O Senhor O Senhor subiu ao céu Aleluia Aleluia O Senhor subiu ao céu Aleluia Aleluia Convidamos você Que reza conosco Através da rede Aparecida de comunicação A enviar suas intenções Pelo 0300 210 1210 Ou também Pela nossa Transmissão Do nosso canal No Youtube Você que acompanha Através Do nosso canal Deixe nos comentários Seus pedidos E intenções Assim como fez A Júlia Onofre Que pede A Maria Santíssima Que rogue por ela E pela sua filha Que farão Uma viagem Que dê tudo certo Nossa Senhora Sabe de tudo Que elas precisam E que Deus Cuide de tudo Até a sua volta Para casa Deus abençoe você E a sua filha Júlia Onofre Deus abençoe Toda a sua família A Ana Maria Agradece a Deus Por tudo Que Deus Realizou Em favor Em favor da sua família E pede Que Jesus Continue Protegendo E abençoando A cada um Cada membro Da sua família E os livre De todos os pecados E os pecados Do mundo inteiro Amém Ana Maria Deus abençoe Obrigado por enviar Suas intenções E também a Silvia Cairis Costa Pede por Pede por Maria Maria Cláudia E Antônio Carlos Cairis Costa Antônio Henrique João Marcos Pedro Henrique Por toda a família Miguel Santos Batista Cairis Costa Almeida Silva E pelos antepassados E pelos antepassados Antigo testamento Eu vou derramar o meu espírito Sobre toda a carne Que o Espírito Santo Encontre a mim A você A cada um E cada uma de nós Inteiramente abertos Para que ele venha realmente E nos faça Filhos e filhas de Deus Fazendo já que na terra As obras de Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita é o fruto Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Geraldo Magela Rogai por nós Cantemos Estaremos aqui Reunidos Como estavam Em Jerusalém Pois só quando Vivemos unidos É que o Espírito Santo Nos vem Continuamos a apresentar Nossas intenções Aqui diante do altar Queremos pedir Que Nossa Senhora Continue intercedendo Por nós Por nossas famílias Pelos pedidos Que apresentamos E aqueles que trazemos No nosso coração O Pietro Pereira Barbosa De Embuguaçu São Paulo Reza por toda Sua família Edilse Maria De Formiga Minas Gerais Reza por Adriana Maria Rodrigues E por Edilse Jesuína Gonçalves Pereira De Embu das Artes São Paulo Reza Pedindo saúde Proteção E paz Para sua família E agradece Por uma graça Alcançada Pede também Por intenções Particulares Ana Barbosa Ana Barbosa De Marília Amigos 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 Seus pedidos Você que está rezando Conosco Pode também Enviar suas preces Intenções Ligando para 0300 210 1210 Você que acompanha Pela internet Pode deixar nos comentários Não esqueça Não esqueça de colocar A cidade E o estado De onde você reza Conosco No quarto mistério Glorioso Nós contemplamos A assunção De Maria Santíssima Ao céu Lá dos céus Jesus Já fala para nós Quando estava na terra Eu quero ao Pai Que onde eu estiver Que é na casa do Pai Estejam comigo Todos aqueles Que vós me destes Na terra Essa Esse é o grande desejo De Jesus Nosso irmão Mas certamente É o grande desejo Também de Nossa Senhora Que já está nos céus E certamente Quer dizer No coração De cada um E cada uma de nós Onde eu estou Eu quero que um dia Estejam todos vocês Comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos vai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seus vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Agora e na hora De nossa morte Amém Bendita Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Por nós É convosco Agora e na hora Fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Librai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São João Neumann Rogai por nós Cantemos Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Maria da Assunção Escuta a nossa voz E pede proteção A cada um de nós Chegamos já ao quinto e último mistério Mas queremos ainda pedir A Nossa Senhora Apresentar a Mãe de Jesus e Nossa Os pedidos que chegam para nós Aqui no Santuário Através do 0300-210-1210 Também aqueles que chegam Através da nossa transmissão Pela internet A Maria Luísa da Silva De Barbacena Minas Gerais Reza por sua saúde Proteção Pela cura e libertação De todos Da sua família Merci Mariano De Jundiaí São Paulo Reza pelo seu filho Alexandre Alexandre José Mariano E por Renato José Mariano E família Lázaro 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 José Miguzi De Campinas São Paulo Reza pela saúde De Lourdes Elizabeth E Luciana A Valdenice Maria Parabéns Parabéns Camille Deus abençoe Deus abençoe Toda a família Rezamos também Pela família Do Ítalo Santos De Natal No Rio Grande do Norte Que hoje Se despedem Do primo Everton Bezerra Da Silva O Ítalo Reza pela Páscoa Definitiva Do seu primo Deus abençoe Conforte Toda a família Abençoe Cada um Daqueles que No dia de hoje Passam Pela mesma situação Que a sua família Deus abençoe você Ítalo Conte com as nossas Orações A Ana Maria Pede pelas almas Almas do purgatório Por todos os falecidos Que a misericórdia de Jesus Os alcance E traga paz Ao mundo inteiro Fim das guerras E de todo sofrimento No quinto mistério Nós contemplamos A coroação De Nossa Senhora Como Rainha Do céu E da terra Nós consideramos Nossa Senhora Grande nos céus Rainha Porque Realmente Ela viveu A grandeza Do reino dos céus A grandeza Do céu A grandeza De Deus É ser amor É ser inteiramente amor E Jesus Na terra Até ele falava Para nós Se alguém de vocês Quiser ser grande Podemos dizer Quiser ser rei Seja o servo De todos Aquele que está A serviço De todo mundo Então que Nossa Senhora Nos ajude Aqui na terra A buscar a grandeza Que esperamos ter um dia Nos céus Buscando essa grandeza No serviço No amor Na dedicação No perdão Aos irmãos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora é convosco Bendita as suas vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai os livrais Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisaram Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Clemente Rogai por nós E cantando Nós nos preparamos Para a conclusão Do nosso Santo Terço Nós temos ainda A oração Da Salve Rainha Temos a consagração A Nossa Senhora Então eu convido você Meu irmão Minha irmã A soltar sua voz A fazer também Desta canção Uma oração Vamos cantar A Mãe de Jesus A Senhora Aparecida Quem é essa mulher Tão formosa Vestida de sol Quem é essa mulher Tão bonita Como uma rebol Quem é essa mulher Ororada com estrelas Do céu Quem é essa mulher De sorriso meigo Doce como mel É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz Quero desejar agradecer você que enviou suas intenções, seus pedidos para o nosso Santo Terço Intenções que permanecem aqui diante do altar Que rezaremos por você, por sua família Em todas as celebrações e eucaristias que acontecem aqui no Santuário Nacional Telefone da Casa da Mãe, a gente nunca esquece 0300-210-1210 É o telefone que você disca, que você liga para enviar seus pedidos, suas intenções E antes da salve rainha, quero ainda colocar aqui algumas intenções A Maria Nazaré Rosa de Lima, de Santo Domingos, do Prata, Minas Gerais Reza pela alma e descanso eterno da sua mãe A Maria José de São Paulo, capital Reza em ação de graças pelo dom da sua vida A Terezinha Antunes de Jardim Alegre, no Paraná Reza por suas filhas, pelo filho e pelas vizinhas Temos também participação de Volta Redonda, Rio de Janeiro A Edir Augusta de Oliveira Reza pelo aniversário de Andréia, intenções particulares E da cidade de Vigia, no Pará A Maria de Lourdes Moraes Reza por todos os seus familiares E por intenções particulares Fiquemos todos em pé, irmãos e irmãs E vamos neste momento, concluir o nosso Santo Terço Rezando a Salve Rainha Nós vamos rezar daqui a pouco, neste Vale de Lágrimas Nossa Senhora viveu este Vale de Lágrimas Teve as cruzes dela E principalmente Nossa Senhora foi força Para Jesus, que viveu um grande Vale de Lágrimas Uma grande cruz Então vamos rezar esta Salve Rainha Pedindo perseverança a Nossa Senhora Perseverança no bem Que quando de fato este Vale estiver bastante difícil Sintamos como Jesus pode sentir a presença Dessa Mãe Presença encorajadora dela Para todos nós Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida do Sul A esperança nossa salve A vós bradamos devredados os filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste Vale de Lágrimas E a voz advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós convém E depois deste descer Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo E meus irmãos, minhas irmãs Nós vamos neste momento voltar o nosso olhar Para a imagem de Nossa Senhora Presente aqui no presbitério Esta imagem facsímile Que tem as mesmas medidas Da imagem original de Nossa Senhora Presente e guardada com tanto carinho Aqui no Santuário Nacional Nós sabemos que este é um sinal de Deus Para nós, seu povo Nossa Senhora que revela o amor de Deus por nós Através desta pequenina imagem Por isso, nós estendemos nossas mãos Dirigimos a ela o nosso coração Para renovar nossa consagração Rezemos juntos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em todas as minhas necessidades Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando para a nossa senhora Cantemos com alegria Com fé Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Ai-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da querida Mãe Aparecida de São José E dos nossos santos Que nos abençoe Deus Que hoje na ascensão Nos abre o caminho definitivo da vida plena Para que estejamos dia a dia Também fazendo a nossa subida Para um dia estarmos inteiramente Vitalmente unidos A Jesus Que está nos céus O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Saudemos Nossa Senhora Com as nossas palmas Com a nossa alegria Viva Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Viva Jesus Cristo Viva Amém 19 Mãe de Deus e Lambda Mãe de Deus eales 聊am Mãe de Deus e Mãe de Deus e